E essa é pra galera que curte o Marquinhos Maia, o nosso novo sucesso! Nessa vida não dá pra ficar sem um grande amor Um alguém que te ama e que te dê valor É por isso que eu tenho medo de te perder Você é a pedra preciosa do meu viver É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Essa vida sem você É como o céu sem as estrelas Não consigo mais ficar Nem mais um minuto sem o teu olhar É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Nessa vida não dá pra ficar sem um grande amor Com alguém que te ama e que te dê valor É por isso que eu tenho medo É por isso que eu tenho medo de te perder É você que eu tenho medo de te perder Você é a minha vida sem o teu olhar É você que eu quero que fique pra sempre comigo É isso que eu quero que fique pra sempre comigo mais ficar nem mais um minuto sem o teu olhar é você que eu quero comigo é você que eu quero que fique pra sempre comigo é você que eu quero comigo é você que eu quero que fique pra sempre comigo muitas vezes ela abriu o coração pra me entregar o seu amor e eu feito idiota inconsequente nunca parei pra ouvir confesso que eu tinha em minhas mãos a joia rara e não dei valor não cuidei não lapidei então dancei tenho que admitir hoje em minha vida é só beber e chorar meu travesseiro é a mesa de um bar desculpe esse vexame por me descontrolar assim é que a saudade está doendo em mim pode ser duro na queda ter coração de pedra mas quando um grande amor vai embora aí o homem só ora aí o homem chora pode ser duro na queda ter coração de pedra mas quando um grande amor vai embora aí o homem só ora aí o homem só ora marquinhos maia pra você e o chance é Deus o moral de Uibaí muitas vezes ela abriu o coração pra me entregar o seu amor e eu feito idiota inconsequente nunca parei pra ouvir confesso que eu tinha em minhas mãos a joia rara que não dei valor não cuidei não lapidei então dancei tenho que admitir hoje minha vida é só beber e chorar o meu travesseiro é a mesa de um bar desculpe esse vexame por ter me incomportado assim é que a saudade está doendo em mim pode ser duro na queda ter coração de pedra mas quando um grande amor vai embora aí o homem só ora aí o homem chora pode ser duro na queda ter coração de pedra mas quando um grande amor vai embora aí o homem só ora aí o homem só ora pode ser duro na queda ter coração de pedra mas quando um grande amor vai embora aí o homem só ora aí o homem chora pode ser duro na queda ter coração de pedra mas quando um grande amor vai embora aí o homem só ora aí o homem só ora o tempo foi passando e eu e eu fiquei aqui tão só depois que foi embora eu que fiquei na pior tentei te esquecer eu fiz de tudo mas não deu não sei quem fez o jogo mas quem perdeu fui eu qual de nós perdeu a chance pra dizer que é preciso amar você pra poder sobreviver o tempo passa amor e a saudade dói demais tentei te esquecer juro que não fui incapaz você fugiu de mim me deixou na solidão me usou e soltou fora mas socorro meu coração o tempo passa amor e a saudade dói demais tentei te esquecer juro que não fui incapaz você fugiu de mim me deixou na solidão a mil sonhos jogou fora mas socorro meu coração o tempo foi passando e eu fiquei aqui eu fiquei aqui tão só depois que foi embora eu que fiquei na pior tentei te esquecer eu fiz de tudo mas não deu você quem fez o jogo mas quem perdeu mas quem perdeu fui eu qual de nós perdeu a chance pra dizer que é preciso amar você pra poder sobreviver o tempo passa amor e a saudade e a saudade e a saudade dói demais tentei te esquecer juro que não fui capaz juro que não fui incapaz marquinhos maia falando de amor pra você lembranças que você já ficou pra trás loucuras juras de amor já não me enganam mais me dediquei a esse amor e só quebrei a cara pensei que era ouro feito joia rara que o tempo não apaga com chuva ou trovão eu vou dar a volta por cima e vou virar o jogo na vida as vezes a gente estora mas eu não vou mais chorar eu hoje já me decidi só tenho uma saída vou tirar você de vez da minha vida vou partir pra outra essa é a saída vou procurar viver e vou tirar você de vez da minha vida eu não vou mais deixar você me enganar que está arrependida eu sei que vou sofrer mas é melhor morrer do que viver assim tão perto de você você longe de mim vou partir pra outra essa é a saída oh paixão chonada vai e o chão cedeiros o mural de Rui Bahia lembranças que você deixou e já ficou pra trás loucuras loucuras, juras de amor já não me enganam mais me dediquei a esse amor e só quebrei a cara pensei que era ouro feito joia rara que o tempo não apaga com chuva ou trovão eu vou dar a volta por cima e vou virar o jogo na vida às vezes a gente chora mas eu não vou mais chorar eu hoje já me decidi só tenho uma saída eu vou tirar você de vez da minha vida vou partir pra outra essa é a saída vou procurar viver e vou tirar você de vez da minha vida eu não vou mais deixar você me enganar que está arrependida eu sei que vou sofrer mas é melhor morrer do que viver assim tão perto de você você longe de mim vou partir pra outra essa é a saída vou procurar viver e vou tirar você de vez da minha vida eu não vou mais deixar você me enganar que está arrependida eu sei que vou sofrer mas é melhor morrer do que viver assim tão perto de você você longe de mim vou partir pra outra essa é a saída quem é esse cara aqui te telefona e faz você ficar assim tão dividida hoje está comigo amanhã me abandona como quem não sabe resolver a própria vida quando você vem quando você vem sei que ele chora por saber que dessa vez o seu amor é meu quando você vai ele comemora quase louco quase louco de ciúmes quem chora sou eu só o teu corpo pode dar o prazer que satisfaz penso em não te aceitar mas na hora mas na hora eu volto atrás sei que ele pensa igual e não quer pagar pra ver é um jogo que não tem final porque nenhum porque nenhum quer te perder quem é esse cara que te telefona que faz você ficar assim tão dividida hoje está comigo amanhã me abandona amanhã me abandona como quem não sabe resolver a própria vida quando você vem sei que ele chora por saber que dessa vez o seu amor é meu quando você vai ele comemora quase louco de ciúmes quem chora sou eu só o teu corpo pode dar o prazer que satisfaz penso em não te aceitar mas na hora eu volto atrás sei que ele pensa igual e não quer pagar pra ver é um jogo que não tem final porque nenhum quer te perder só o teu corpo pode dar o prazer que satisfaz penso em não te aceitar mas na hora eu volto atrás sei que ele pensa igual e não quer pagar pra ver é um jogo que não tem final porque nenhum quer te perder eu sempre fui seu confidente toda vez que ele fez você chorar por menor que fosse o seu problema por menor que fosse o seu problema um telefonema eu estava lá eu já fiz dizer o seu namorado pra causar ciúmes do seu ex-amor só por hoje ficar do meu lado tô precisando do mesmo favor faz ciúme pra ela me dá um beijo pra ela ver se cair nessa trama é que ainda me ama e eu vou perceber faz ciúme pra ela quem sabe ela volta pro meu coração eu sempre fui seu confidente toda vez que ele fez você chorar por menor que fosse o seu problema por menor que fosse o seu problema um telefonema eu estava lá eu já fingi ser o seu namorado pra causar ciúmes do seu ex-amor só por hoje ficar do meu lado tô precisando do mesmo favor faz ciúme pra ela me dá um beijo pra ela ver se cair nessa trama é que ainda me ama e eu vou perceber faz ciúme pra ela finge que está louca de paixão faz ciúme pra ela quem sabe ela volta pro meu coração faz ciúme pra ela me dá um beijo pra ela ver se cair nessa trama é que ainda me ama e eu vou perceber faz ciúme pra ela finge que está louca de paixão faz ciúme pra ela quem sabe ela volta pro meu coração já faz uma semana que eu estou sofrendo e quando chega a noite aumenta essa dor eu tenho tanto medo desse sentimento não sei se é um infarto ou falta de amor só sei só sei que quando penso nela dá uma tontura o pique de pressão me leva à loucura o que será que eu tenho eu quero saber doutor doutor eu sei que vai dizer eu sei que vai dizer que a saudade fura pra essa doença só o tempo cura e ela é o remédio pro meu coração já faz uma semana que eu estou sofrendo e quando chega a loucura e quando chega a noite aumenta essa dor eu tenho eu tenho tanto medo eu tenho tanto medo desse sentimento não sei se é um infarto ou falta de amor só sei só sei que quando penso nela dá uma tontura o pique de pressão me leva à loucura o que será que eu tenho eu quero saber doutor me diz que dor é essa aqui dentro do peito não consigo dormir não como mais direito parece que eu levei foi tiro de canhão doutor eu sei que vai dizer que a saudade fura pra essa doença só o tempo cura e ela é o remédio pro meu coração doutor me diz que dor é essa aqui dentro do peito não consigo dormir não como mais direito parece que eu levei foi tiro de canhão doutor eu sei que vai dizer que a saudade fura pra essa doença só o tempo cura e ela é o remédio pro meu coração 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 sentado na mesa de um bar sem ninguém pra conversar eu fiquei pensando em nós pra afogar na paixão bebendo eu me afasto dessa solidão que tá me levando à beira do abismo coração eu vou beber até cague no chão quem sabe eu aprenda mas essa lição quem vê cara não vê coração e o chão e o chão é o chão e o chão é o chão é o chão e o chão e o chão e o chão marquinhos é o chão e o chão e o chão e o chão e o chão Marquinhos Maia, simbora galera Tem um cara apaixonado Que está sempre do seu lado Você nem imagina quem é Esse cara tá sofrendo Vive chorando e bebendo Por você mulher Mas todo mundo já percebeu Tá na cara só você não vê Que ele é o melhor amigo seu Será que ainda preciso te dizer Que esse cara sou eu, sou eu, sou eu Que dará vida por você A solidão doeu, doeu, doeu Não tive mais como esconder Esse cara sou eu, sou eu, sou eu Faz o que você quiser Posso até ser amigo seu Mas só te vejo como mulher Telefone pra contato 759992-4358 N.C. Produções Tem um cara apaixonado Que está sempre do seu Que está sempre do seu lado Você nem imagina quem é Esse cara Esse cara tá sofrendo Vive chorando e bebendo Vive chorando e bebendo Por você mulher Mas todo mundo já percebeu Mas todo mundo já percebeu Tá na cara só você não vê Que ele é o melhor amigo seu Será que ainda preciso te dizer Que esse cara sou eu, sou eu Esse cara sou eu, sou eu, sou eu Que dará vida por você A solidão doeu, doeu, doeu Não tive mais como esconder Esse cara sou eu, sou eu, sou eu Faz o que faz o que você quiser Posso até ser amigo seu Mas só te vejo como mulher Esse cara sou eu, sou eu, sou eu Que dará vida por você A solidão doeu, doeu, doeu Não tive mais como esconder Esse cara sou eu, sou eu, sou eu Faz o que você quiser Posso até ser amigo seu Mas só te vejo como mulher Posso até ser amigo seu Mas só te vejo como mulher Tô indo agora pro bar Tem uma loira me esperando Tô indo agora pro bar Tem uma loira me esperando A loira me liga Eu vou Na boca uma sede de amor Tem loira pro nosso prazer Tem loira pra gente beber As duas na mesa é bom Com elas viram a madrugada Uma loira quente Foi fogo na gente E o que refresca é uma zelada Uma loira quente Foi fogo na gente E o que refresca é uma zelada Tô indo agora pro bar Tô indo agora pro bar Tem uma loira me chamando Tô indo agora pro bar Tem uma loira me esperando E essa é pra tocar em todos os bares do meu Brasil, hein? Marquinhos Maia, pra você! A loira me liga Eu vou Na boca uma sede de amor Tem loira pro nosso prazer Tem loira pra gente beber As duas na mesa é bom Com elas viram a madrugada Uma loira quente Foi fogo na gente E o que refresca é uma zelada Uma loira quente Foi fogo na gente E o que refresca é uma zelada Tô indo agora pro bar Tem uma loira me chamando Tô indo agora pro bar Tem uma loira me esperando Tô indo agora pro bar Tô indo agora pro bar Tem uma loira me chamando Tô indo agora pro bar Tem uma loira me esperando Eu sei que não é fácil esquecer o meu Brasil, hein? Tem uma loira me chamando Eu sei que não é fácil esquecer o meu Brasil, hein? Alguém que marcou, que deixou pegadas no coração Eu sei que não é fácil tirar da cabeça um alguém Que um dia foi sua paixão As lembranças As lembranças vem pra machucar A tristeza invade seu olhar Até parece que a solidão pra sempre vai ficar Demora Demora, demora Demora, 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 mas a gente esquece Demora, demora, sofrer assim ninguém merece Demora, 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 mas a gente esquece Demora, 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 sofrer assim ninguém merece Vi um chance em Deus, ou moral de Uibaí Marcos Maia falando de amor Simbora! Eu sei que não é fácil esquecer um alguém que marcou, que deixou, pegadas no coração Eu sei que não é fácil tirar da cabeça alguém, que um dia foi sua paixão As lembranças vêm pra machucar, a tristeza invade seu olhar, até parece que a solidão pra sempre vai ficar Demora, demora, demora mas a gente esquece, demora, demora, sofrer assim ninguém merece Demora, demora, demora mas a gente esquece, demora, demora, sofrer assim ninguém merece Telefone pra contato 75992-4358-3486-7045 NC Produções Vou colocar na TV, em todos os jornais, no rádio, na internet, nos comerciais O que eu não tinha coragem, hoje eu vou dizer, o amor da minha vida sempre foi você Desde aquele dia, ela se foi pra casa dos seus pais Juro que não me reconheço mais, meu coração ficou pela metade No sofá da sala, ligo a TV, tá passando a novela Mais um motivo pra chorar por ela, essa saudade só me faz sofrer Eu sei que ela também tá sofrendo, mas o orgulho diz que não vai voltar Só tem um jeito de ela perceber, tudo que eu sinto por ela Vou colocar na TV, em todos os jornais, no rádio, na internet, nos comerciais O que eu não tinha coragem, hoje eu vou dizer, o amor da minha vida sempre foi você Vou colocar no outdoor, seu nome e o coração O mundo vai perceber, minha declaração O que eu não tinha coragem, hoje eu vou dizer, o amor da minha vida sempre foi você Marquinhos Maia falando de amor, simbora galera E o chão cê deles, o moral de Uibaí Desde aquele dia, que ela se foi pra casa dos seus pais Juro que não me reconheço mais, meu coração ficou pela metade No sofá da sala, ligo a TV, tá passando a novela Mais um motivo pra chorar por ela Essa saudade só me faz sofrer Eu sei que ela também tá sofrendo, mas o orgulho diz que não vai voltar Só tem um jeito de ela perceber, tudo que eu sinto por ela Vou colocar na TV, em todos os jornais, no rádio, na internet, nos comerciais O que eu não tinha coragem, hoje eu vou dizer, o amor da minha vida sempre foi você Vou colocar no outdoor, seu nome e o coração O mundo vai perceber, o mundo vai perceber minha declaração O que eu não tinha coragem, hoje eu vou dizer, o amor da minha vida sempre foi você Sempre foi você A pegada apaixonada, Marquinhos Maia, pra você Não chores, não pense, que eu estou aqui E daqui não saio, sem você A hoje eu sei, o que antes passei, longe sem te ver Só agora eu fui compreender E que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Nessa vida que passei Aô, paixão Marquinhos Maia E o chão cedeiros O moral de Rui Bahia Não chores, não pense Que eu estou aqui E daqui não saio Sem você A hoje eu sei O que antes passei Longe sem você Só agora eu fui Compreender E que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Nessa vida Nessa vida que passei Nessa vida que passei E que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Nessa vida que passei Eu já terminei Eu já terminei Eu já terminei Sei que aí dentro Ainda mora um pedacinho De mim Um grande amor Não se acaba assim Feito espumas Ao vento Ah não é coisa De momento É raiva passageira Maniaque Daí passa Feito brincadeira O amor Deixa marcas E não dá Pra pagar Sei que eu errei Estou aqui Pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo E se saber direito A hora e o que fazer Eu não encontro Uma palavra Só pra te dizer Mas se eu fosse você amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa Fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa Fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Marquinhos Maia falando de amor E o chanceneiros O moral de Uibaí Sei que eu errei Estou aqui Pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo Desejo pegando fogo Na hora que você chegar Na hora que você chegar E de uma coisa Fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Na hora que você chegar E essa é pra tocar fundo no seu coração Tudo é do pai Eu pensei que pudesse viver Por mim mesmo Eu pensei que pudesse Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar Ao orgulho O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou O meu viver Eu fui embora Disse ao pai Dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe Na herança Eu fui pro mundo Gastei tudo Me restou só o pecado E hoje eu sei que nada é meu Tudo é do pai Tudo é do pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do pai Tudo é do pai Tudo é do pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu senhor Que me cura por amor Marquinhos Maia Marquinhos Maia Pra você E o chão é deles O moral de Rui Bahia Eu pensei que pudesse viver Por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar Mas o orgulho tomou conta do meu ser E o pecado E o pecado devastou o meu viver Eu fui embora Disse ao pai Dá-me o que é meu Da-me a parte que me cabe Na herança Eu fui pro mundo Gastei tudo Me restou só o pecado E hoje eu sei que nada é meu Tudo é do pai Tudo é do pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu senhor Que me cura por amor Tudo é do pai Tudo é do pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu senhor Que me cura Por amor Tudo é do pai Tudo é do pai Marcos Maia tocando pra você curtir dançar Simbora! Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho Nem pra onde vou De onde venho Não importa Já passou O que importa É saber Pra onde vou E o chancelês O moral de Rui Bahia Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Tem o sol Tem o sol com um amigo Traga o que é seu E vem morar comigo Numa palhoça Numa palhoça No canto da serra Será nosso abril Traga o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Vem morar comigo Mega senhorita Mega senhorita Comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Esse amor que eu trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei Encontrei no meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contenho Minha emoção Eu queria dizer que te amo Nesta canção Já não posso controlar Os meus sentimentos Os meus sentimentos Cada dia aumenta mais O meu sofrimento A toda vez que tento te falar Não contenho Minha emoção Eu queria dizer que te amo Nesta canção Eu quero gritar Eu quero gritar O seu nome Abre todo o meu coração Eu quero mostrar Como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço E pra chamar E pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Ai eu queria dizer que te amo Nesta canção E essa vai para as damas de vermelho E o chão E o chão Zedês O moral de Rui Bahia O meu coração O meu coração O meu coração Olha no espelho A dama de vermelho E vai se levantar Note E até orquestra Liga toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Na separação E hoje Eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão E hoje Eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão O garçom amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero Que ela note Em mim Tanta tristeza Traga mais Uma garrafa Hoje eu vou Embriagar Quero dormir Para não ver Outro homem Lhe abraçar Ao vivo Marquinhos Maia pra você Esse amor que eu trago em mim Eu não sei Eu não sei se é certo Encontrei no meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Nesta canção Já não Já não posso controlar Os meus sentimentos Cada dia Aumenta mais O meu sofrimento A toda vez que tento te falar Não contenho Minha emoção Eu queria dizer Eu queria dizer que te amo Nesta canção Eu quero gritar O seu nome Abre todo O meu coração Eu quero mostrar Como é grande A minha paixão Já não sei Já não sei mais O que faço E pra chamar A sua atenção Eu queria dizer Que te amo Numa canção Eu queria dizer Que te amo Nesta canção Pra galera Arrochar gostoso Marquinhos Maia Simba E um cheio Zedeiros No final de Bairro Teu olhar Teu olhar Teu olhar Bateu forte No meu coração ferido Desiludido Desiludido Pelo último amor Eu acho Até que eu Já nem sabia Mais sonhar Teu olhar Teu olhar Teu olhar Em silêncio Falou mais Que mil palavras E me mostrou Um mundo cheio De carinho E de paixão E um sorriso Teu Mandou embora A solidão A coração Se eu chorar Não ligue É de felicidade Não tenha medo Dessa vez É de verdade Ela chegou Em minha vida Pra ficar A coração Não quero mais Que você lembre Do passado Quero viver Com ela Um sonho Apaixonado A tristeza Em que eu vivi Já foi demais E bate coração Bate forte No meu peito Bate coração Todo amor Que tem direito Bate coração E a felicidade Tem o nome dela E bate coração Bate forte No meu peito Bate coração Todo amor Que tem direito Um bate coração Não me fale de saudades Nunca mais Nem pra ver Nem pra ver meu paraíso Nem que eu perca meu juízo Eu vou voltar pra você Só pra ter tua amizade Nem que eu morra de saudades Eu vou voltar pra você Foi querendo Foi querendo o teu abraço Que eu senti o seu cansaço E o meu coração doeu Foi olhando o meu tropeço Minha vida pelo avesso Que eu não achei você Na verdade o que eu digo É da boca pra fora Eu não sei ir embora Esta força me atrai E assim vou vivendo Sorrindo e chorando Vou me acostumando Do jeito que és Querendo ou não Sou fiel como um cão Estou sempre aos seus pés Querendo ou não Sou fiel como um cão Estou sempre aos seus pés Nem que o mundo se acabe Nem pra ter felicidades Eu vou voltar pra você Nem que eu seja castigado Mesmo sem ser o culpado Eu vou voltar pra você Foi quando eu quis o seu beijo Que eu senti o seu desejo Quase chegando ao fim Foi olhando a realidade Não se foge da verdade Mas você fugiu de mim Na verdade o que eu digo É da boca pra fora Eu não sei ir embora Esta força me atrai E assim vou vivendo Sorrindo e chorando Vou me acostumando Do jeito que és Querendo ou não Sou fiel como um cão Estou sempre aos seus pés Querendo ou não Sou fiel como um cão Estou sempre aos seus pés Eu vou voltar pra você 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto